Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas, acompanhando também o Deputado João Castro, esperando que tenham tido umas férias retemperadoras e que venham com força redobrada para esta nova sessão legislativa, embora não tenha começado ainda, que se avizinha bastante exigente. Só um apontamento à mesa, independentemente das razões para o Sr. Ministro não estar aqui serem atendíveis, entendo que o Sr. Estado, mesmo estando de saída, poderia marcar presença e acho que seria importante, até porque ele tem um setor que é absolutamente crucial para que este Ministério do Mar funcione. Sr. Ministro, eu não vou, porque tivemos há relativamente pouco tempo outra audição, não vou voltar a falar dos temas que falei anteriormente, embora sejam bastante importantes, nomeadamente a questão da provisão da pesca ao fim de semana, porque também tem que ter tempo para pôr em prática algumas das coisas que nos foi dizendo, mas há aqui questões que têm que ser abordadas e não é nenhuma birrice do PSD em tentar encontrar o azimut daquilo que o Sr. Ministro quer fazer no Ministério do Mar, até para dar alguma razão da existência do próprio Ministério do Mar. Aquilo que acontece hoje, e o Sr. Ministro já abordou a questão do plano do Engenheiro Costa e Silva, aquilo que acontece hoje é que nós não sabemos verdadeiramente aquilo que o Ministério do Mar quer fazer e vai fazer. Há uma série de considerações que se têm vindo a ouvir nestas audições, mas para nós é muito importante perceber, nomeadamente na questão da economia do mar e na economia azul, o que é que concretamente é o objetivo do Sr. Ministro e deste Ministério. Daí que a minha estratégia hoje vai ser diferente daquela que foi na última audição. Eu vou concretizar uma série de setores que são fundamentais para a economia do mar e vou pedir que o Sr. Ministro me diga, dentro das 6, 7, 8 setores que aqui vou referir, quais são aqueles que de facto, que não dá para a economia. Percebo que há um esforço grande por nos sensibilizar e nos consciencializar para o desafio de ter o mar mais limpo, mas ter esse mar mais limpo não nos serve depois, porque ele não tem aproveitamento. E a economia do mar crescendo a dois dígitos, como tem crescido, 13% no último ano, tem que ter de facto uma aposta, principalmente nestes tempos de pandemia, em que temos que encontrar outras formas de dar aos portugueses o desenvolvimento na economia que eles merecem. Bem, nós temos 4 mil e qualquer coisa projetos aprovados, temos os tais 1.9 mil milhões de euros que o Sr. Ministro falou de verba alocada, e esse lançamento da economia azul que é mais difícil, que é das universidades e é transferido para as pequenas e médias empresas, está a acontecer, mas depois na economia do mar há uma série de setores que nós temos que perceber quais são de facto aqueles em que o Ministério do Mar aposta. E vou citar, temos a extração dos recursos vivos, que é as pescas, e daí também fazia falta estar aqui o Sr. Secretário de Estado, temos o gás natural e petróleo extraídos em plataforma offshore, que o Sr. Ministro já abordou, e não sei se são ou não uma prioridade, temos as atividades portuárias que englobam a carga, a armazenagem, a engenharia, o transporte de passageiros e mercadorias, temos a construção e a reparação naval que nos parece geostrategicamente aquilo que é mais importante apostar, além do turismo costeiro que agora foi, como sabem, bastante depauperado com esta crise e portanto talvez até seja necessário reinventarmos esse setor. O Sr. Ministro de facto tem falado deste sub-setor que agora vou falar, tem a ver com a bioeconomia, a biotecnologia, as energias renováveis oceânicas, a robótica, os sensores marinhos, mas depois não há nenhuma ligação à verdadeira economia do mar que é de facto dar às empresas um horizonte de produtividade e de vida para poderem dar emprego e ter o seu espaço dentro do mercado. Depois eu vou deixar de fora a mineração do mar profundo, o Sr. Ministro já numa entrevista deixou de fora esta área, mas temos as outras sete em que gostaria que o Sr. Ministro escolhesse pelo menos duas ou três fossem a pedra de toque do seu Ministério. Há uma evolução grande, há uns anos atrás só se falava da economia do mar, só se falava que era preciso recuperar os oceanos, tem havido nos últimos anos diplomas aprovados, berba alocada, mas agora é preciso concretizar e ter no terreno esse caminho com algo palpável. Eu estou a terminar, mas não o podia fazer sem referir aqui a questão da extensão da plataforma continental. Como sabem, o PSD trouxe esta comissão ao requerimento para fazermos uma subcomissão de acompanhamento, como ele foi chumbado nestas audições é importante fazer esta questão de pontos de situação, de como é que esse processo neste momento ocorre nas Nações Unidas, porque não temos nenhum tipo de informação e achamos que é absolutamente crucial a extensão da plataforma continental ligada a tudo aquilo que disse antes. Termino telegraficamente sobre a Lei do Mar perguntando ao Sr. Ministro que o comentário lhe oferece, aquilo que o Sr. Presidente da República colocou como argumentário no veto que exerceu sobre este diploma. Muito obrigado.